Música Habemos Papa Habemos Papa Estamos em direto no Vaticano Onde o novo Papa Acaba de sugerir A varanda da Basílica de São Pedro O chefe máximo Da Igreja Católica Foi muito Aplaudido pela multidão O Papa Francisco É argentino E vem substituir Bento XVI A decisão Foi anunciada esta tarde Quando saiu fumo Branco pela Chaminé da Capela Sistina Por agora é tudo Nesta reportagem Em direto Muito boa tarde Jornal 18 Música Olha aqui Obrigado.